Melhor repertório do Brasil Príncipe dos Paredões Surtei, agora vou ficar solteiro E não caio mais nessa conversa Te dei meu coração, você não quis cuidar E nem deu valor, com o mesmo blá 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 de simples Tô bloqueando a gente Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo E não adianta chorar Que eu não vou mais voltar Ah, 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 ah Surtei, e agora vou ficar solteiro E não caio mais nessa conversa Te dei meu coração, você não quis cuidar E nem deu valor, com o mesmo blá 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 de simples Tô bloqueando a gente Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo E não adianta chorar Que eu não vou mais voltar Ah, 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 ah Explodiu! Estoura o príncipe O fogo do parquinho Valeu, meu irmão! Gabriel Príncipe e Cartelob Valeu, meu amigo Cartelob Você é top, meu amigo Muito obrigado pela participação Estourou! Estourou! Estourou!